Fala galerinha do canal Bele Bele, aqui é o voto do canal ETV Agalumi, como é que vocês estão hoje? Espero que é bem. Vamos aqui, finalmente, no décimo terceiro episódio dessa série God of War barra platina que a gente tá fazendo no canal. E bora aqui, da onde que a gente parou, sem mais delongas, vamos enfrentar o dragão nesse exato momento. Então, sem mais delongas, vamos bora pra luta, que eu não vou falar muito não, só vou deixar... Parece que tem alguém gritando. Só vou deixar aquele lembrete, se inscreve no canal, compartilha, comenta se o detonado tá legal, comenta se o canal tá legal, comenta como que eu falo, como que tá as coisas, e do mais, compartilha pros amigos. Bora que bora, sem muita delonga, show! Espere! Espere! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Eu tô bem, eu tô bem! Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Vá pela direita. Ache um ano. Espere meu sinal. Obrigado. Bora, pessoal! Aqui! Será que nós matamos uma coisa grande dessa? Olha que lindo! Isso é God of War. Bora! 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 Eita, é pá, hein? Você viu? Já salvou o Atreusão. E tome! Por dentro é frágil. Toma! Será que a gente consegue sobreviver na batalha épica? Mais que épica! Logo de cara, galera, no começo da batalha, tem que pegar essas seivas da árvore. Ele vai cuspir duas vezes o High Laser dele ali, ó. A gente joga as duas vezes na cara dele. E já deita ele a primeira vez. Bora! Quarte pra cima. Chega aqui no combi especial. Sem muita lenga-lenga, ó. Golpe do carrasco. Já é. Feito isso, bora de novo. Aqui, mesma coisa. Vamos ficar só na Spray. Bateu no chão, defendeu. Corre aqui, ó. Dá dois golpes. Tirou a patinha, sai fora. Ó! 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 Rapaz! Tá bravo o bicho, hein? De novo. Bateu a patinha. Correu. Se eu não me engano, essa segunda, já pode pegar a seiva. Sem medo. Pega o treitão, joga. É! Tá lá dentro! De novo. Pô, tem que ser rápido agora, hein? Deu tempo, deu tempo. Agora vai ser fácil. Bora! Tá lá dentro! Então, vou de novo. Não tá aguentando o treitão, não. E tome! Que show de bola, hein, galera. Esse é o Kratos. Ai! Bora agora pra terceira fase. Penúltima já, hein, galera. Tamo quase derrotando ele no hard. Tá tranquilo. Decoreba de novo. Ai! Desse golpe não tem muito o que fazer, não, galera. Eu não sei escovar desse golpe, não. Ai! Ai! Tomei o segundo. Não podia tomar o segundo, mas tá beleza. Ó! Ah, moleque! Então é assim que esquiva dessa parada. Olé! Deixa eu vir de novo. Mãozinha. Ai! Trocou de golpe, ligeiro. Mas tá bom. Conseguimos esquivar daquele ali. Que lindo. Pega o dedinho, caritão. Toma cuidado agora. A bocada. Ai! Tomei esse golpezinho. Tranquilidade, só. Até calma. Última luta aí. Ih! Já fez. Beleza. Então agora é só ter calma e pegar a seiva aqui, ó. Mais duas já era, ó. Abre o bocão, criança. Abre a boca. Toma, Remedinho. Toma. Toma. Ai, acertou eu junto. Ai. Ai, caritão. Mais uma. Já jogou. Sai de lá. Ih! Deitamos de novo. Nossa, é tudo demais, galera. Tome. Tome. Aqui, ó. Pega as vidas primeiro, só pra garantir o final. Ele vai tá deitado ali mesmo. Continua a pancadaria. Ele vai levantar. É o final agora, hein. Vamos ver se ele consegue matar. Quarta fase. Mesmo esquema. Ai, moleque. Tomei a... Tomei a mordidinha. Não. Calma aí. Vamos, se você entrar de novo. Tomei outra. Ai, rapaz. Vai mordão não, tio. Você é louco. Vamos manter distância pra ver o que que ele faz. Beleza. Patinha no chão. Tome. Ai. Esse chão é brabo, rapaz. Deixa eu só decorar onde tá o negócio ali. Tá ali, beleza. Não. Vamos aguardar a próxima patada dele. Pessoal, eu te amo. É agora só. Vai, criança. Ai, joguei antes. Deu certo ainda. Que sorte. Mais uma agora. Esses raiozinhos aí estouram esse negócio que tá na minha mão, galera. Poxa, errei. Que merda. Concentração. Poxa. Joguei dentro da boca agora. Nossa. É agora, galera. Tome. Tome. Delícia. E não aguentou. Nossa, faltamos, Tartara! Nossa! Uau, a gente conseguiu! E você? Ah, mas, 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 ninguém mata um dragão há muitos séculos, desde o grande abate da Serpes. E, se não estou enganado, fizeram isso por mim. Está enganado. O dragão estava no caminho, só isso. Hum, modesto. Pode negar se quiser, mas você me salvou. E isso deve ser compensado. Quero só ver, então, hein. Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam, com o peso perfeito. Obrigado. Tá bom. Espera. Ah, 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 isso não. Ah, vocês viram meu irmão de novo? Sim, ele falou que você perdeu o talento. Hum. Ah, e que eu sou egoísta. Não, imagina. Que eu prefiro aparência. Não, do que praticidade. Que sou pretencioso. Não, e tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa, mas eu não ligo mais. Ah! É louco. Um queixo. Não tenho tempo pra isso. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Eu tenho uma ideia melhor. O quê? Só quero uma presa daquele dragão. Ganhamos troféuzinho, galera. Matador de dragão. Não vai pular pra vocês aí. Por causa que eu tô gravando o share setor do Legendão 4. Mas, anota aí. Que joia, que linda experiência. Só entregar pra ele então? Então, eu não vou encostar nisso. Segura pra mim. É só passar isso na corda do arco do seu filho. Vai na minha. Atreus. O arco. Duas vezes já basta. Ah, com cuidado. Uau. Ah, claro. Agora você gostou. Ah, como que pode explicar? Ah, pelo jeito você entendeu sozinho. Só, deixa pra lá. Eu nem tava explicando a beleza e a complexidade da minha arte ou coisa assim. Não, é só tudo pra ajudar vocês. É. Por onde começamos? Beleza, Sindrão. Valeu. É nóis, garoto. Bom. Aqui a gente tem uma armadurinha aqui, mas nada demais. Então, o que dá pra gente fazer aqui, ó. Que vai demorar pra gente encontrar um desses aqui depois, é vender. Vende essa armadura que a gente não vai usar. Não vamos usar. Artefato pode vender também. Tratamento não. Então, pedra de ressurreição, vende a nossa pedra que a gente tem, porque ele vende uma melhor. Vamos aqui, ó. Pedra da ressurreição e vamos comprar essa aqui, ó. Superior. Bem melhor. Aqui, só pra mostrar o que a gente vendeu pra ele. Aqui, tá. Machado, Leviatré, a gente já evoluiu no episódio passado. Vamos evoluir aqui, ó. Não, antes vamos ver a armadura do Craitão. Pera aí. Level 3. Ó, aqui, ó. Dá pra evoluir a braçadeira. Então, bora. Beleza. E o cinturão já tá. Então, deixa eu só conferir. Feitoral. Próxima evolução por mais 4. Ah, eu acabei evoluindo por mais 4, ó. Braçadeira. Mas não precisava não, galera. Mas tá, que boa. Aqui, ó. Vamos evoluir o ar. Bom. Agora que a gente tem umas flechas novas. A alabarda, 45. Não, não vamos evoluir ainda não. Então, vai gastar muito, pessoal. Beleza. Aqui é só isso. Agora aqui, ó. Vamos entrar aqui nas habilidades. E vamos comprar esta habilidade aqui. Ó. Muito show de bola. Escudo. Essa outra a gente já tem, né? Beleza. E o mais importante agora é o Atreus. Abriu isso aqui? Rapaziada. Pra comprar tudo, galera. Comprar tudo aí, ó. Vamos deixar o Atreusão zica. Pra gente não ter problema. Ó. Se vocês quiserem ver o que tá escrito ali, é só pausar o vídeo aí. Mas é tudo pra deixar as flechas mais forte, pra atordoar mais e etc e tal. Aqui, mais nada. Do Machado também não precisa pegar nada. Então, a gente abriu aqui... Mais uma opção aqui na armadura. Mas o nosso tá bom, cara. Ele já tá com 120 ali, ó. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Nesse aqui também. E no último ali. Pra ver se tá tudo bem forte. Beleza, é isso aí. Bora que bora continuar a nossa exploração. Valeu, Sindri. É nóis. Bora que tem muita coisa pra gente ver nesse episódio. Tchau. Começamos aí a nossa caça. Mais um ataque rúnico, a vingança de ti. Tá aí no canto superior direito da tela. É aquilo lá que faz. Como eu falei pra vocês, pessoal. Eu não... Não gosto muito não. Então eu uso mais esses dois que eu tenho aqui. Nas Valkyries que a gente vai trocar bastante. E... Até agora a gente não morreu no detonado. Mas com certeza daqui pra frente... É... Quando eu finalizar esse trecho agora... A gente vai tá entrando na metade do game. Aí o negócio vai ficar louco. Que indiquícil. Opa. Nossa, entrou dentro do cara, velho. Que louco. Aqui, ó. Toma choquinho no coco. Larga a mão de você bobo, ó. Ó. Meu Deus, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Toma. Ó. Vou mostrar pra vocês um golpe novo, galera. Ah, moleque. Nossa, saiu de dedo dele. Tá acabando cheio ainda, ó. Interessante, hein. Eu não tô pronto. Eu não sabia, não. Toma. Toma. Olé. Hehehe. Toma, bichão. Morreu. Brincadeira à parte aí, galera. Mas foi pra vocês verem o que eu tinha comprado lá de habilidade. Será que tem outro cristal por aqui pra usar nas raízes? Tem, 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 tem. Isso. Quer que eu explodro? Projetar. Ah, eu vou gostar disso. Mas que estranho. Aquele não explodiu totalmente. Aquele cristal. Eu atirei nele, mas tá brilhando de novo. De novo, garoa. Toma. Toma. Essa flechinha aí do Atreus aí de choque é bala demais, galera. Bom, continuando aqui, aqui embaixo, galera, ó. Isso aqui, direto, o pessoal esquece. Mais um artefato aí pra nós, ó. Oita. Olha lá. Traz as taças, 3 de 6, tá? Mais um itenzinho de 100%. Continuando aqui. Como eu falei pra vocês, pessoal, eu não sei se eu vou fazer 100% ainda. A gente tá indo, tudo bem que tá legal. Opa. Opa. Já deitamos. Não aguentou. Não aguentou a pressão. Tem um lá em cima, lá. Toma. Não aguentou também. Já. Vamos finalizar isso aqui também. Ah, peraí. Esse aqui é o da forradinha. Ah, filho da mãe. Vocês são chatos pra caraca, velho. Toma. O que é mais chato aqui, pessoal, é o Zohin. Zohin é chato pra caraca, velho. Seleu. Tem uma vidinha aqui. Pode tá tranquilo, pessoal. Nada que... Mas a gente tem que prestar atenção. No hard é fogo. Qualquer... Qualquer desvio aí é tenso. Ah, aqui é complicado, galera. Peraí, deixa eu bolar uma estratégia aqui. Bom, eu vou chegar no meio da galera. Então, eu vou chegar assim. Especial. O lobrinho. Opa! Tem um grandão ali, ó. No meio, galera. Que chato pra caraca. Aí, ó. Já foi, já foi. Beleza. Morreu. Aqui, outro aqui, ó. Sai. Os caras jogam umas flechas de gelo, galera. Tá boloso. Morreu todo mundo. Só ficou grandão. Ah, você depende, garoto. Aqui, ó. Essa flechinha aqui, ó. 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 E agora? Toma. Opa! Ih! E agora? E agora? Toma! De novo, de novo. Boa, Trausão. Segura, segura. Moleque. Opa! Errou! E agora vai tomar, ó. Já era. Lindo! Ó. Balzinho de Ornir pra nós. Vamos pegar já, já. Vamos ver. Quebra ali. Ah, acho que não. Agora ficou presa do outro lado. Quebra aqui. Nunca vou me cansar de explodir as coisas com isso. Ah, é aqui, ó. Quase que eu me esqueço, ó. Pega aqui. Bora lá. Mais um itemzinho de platino. Outro santuário. Vai só. Esse se chama Imi. A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo. Tem gigante saindo das axilas dele? Olha ali, pessoal. Pegamos já uma pedrinha do baú. Essa é a primeira. Continua por aqui. Olha pra direita aqui, ó. Outra pedrinha ali, ó. Beleza. Acho que a gente tem mais uma galera aqui. Dá no meio do fogo. Mais. Tá usado a rir de novo, ó. Toma, rapaz. Toma. Toma, lá. Vai gravar aqui o otário. E outro aqui que é o que joga flecha. Então vamos focar nele primeiro. Vai no kickbox. Tome. Tome. Ih, não aguentou. Não aguentou a pressão. Isso aí, cara. Isso aí. Aqui, ó. Você vai no escudinho. Murrão. Ah, moleque. Pegou o machado, ó. Finaliza. Hum, devia ter subido com uma pedrinha na mão. Mas tá de boa. Vamos subir aqui primeiro. Aí eu pego a pedrinha depois lá pra ele pegar o baú. E nós já abro ele também. Agora sobe a ponte. Hum, vamos esperar virar vidinha. Nós já completamos a nossa vida aqui. Esse branco, pessoal, nunca falei, né? Mas é a experiência. Mas dá. Mas dá só um pouquinho. Também não. Também não tem diferença, né? Aqui, ó. Abre esse baú. Oxi. Pegadinha da malandra. Vai ganhar creitão na onde. Vai morrer no murrão. Larga a mão de ser bobo. Paro. Toma. Toma. Ih, não aguentou. Ah, bico do monstro. Depois pra caramba, eram as coisas que iam estar dentro do baú, né, galera? Então, é isso aí. Ah, eu já peguei outro ali. Então, é porque o baú tá aberto. Vamos ver se o baú abriu. Abriu. Bora ver o que que é. Maçãzinha pra nóis. Vamos pegar isso aqui agora. Vamos subir aqui. Joga ali. Ah, pensei que é errado, galera. Você é louco. Beleza. Acho que eu tô esquecendo. Ah, tá. Tem um artefato lá em cima. Mas, é só a gente seguir em frente agora, pessoal. O topo deve estar perto. Tô mais focado nesse episódio, galera. Que eu achei que os outros episódios... Eu achei que os outros episódios eu falei muito e muita coisa que eu acho que não era relevante pro detonado. Entendeu? Então, agora eu vou dar mais foco a outro detonado. Mas, eu falo bastante mesmo, galera. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Melhorou? Sim. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. Aqui, pessoal. Vira pra direita. Pega os Paranauá. Nos Paranauá. Show de bola. Bom, pessoal. Vocês viram que eu tava treinando bastante isso aqui, né? Agora vocês vão entender porquê. Ó. Chegou o primeiro. Toma. Vai daqui, rapaz. Toma. Segura. Segura. Vai voar, rapaz. Montanha abaixo. Ah, garoto. Tem mais dois, né? Esse aqui. Rit quatro. Tá rico. Toma. Ah, cara da mão. É o quê? É o quê, menino? Toma. 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 Ih, já não me enganchou. Então eu vou matar ele aqui. Finalizar ele aqui. Show de bola. Tem mais dois vagabundos ali. Ih, tá o Trozan segundo um pra nós. Opa, pera aí. Agora eu... Deixa eu puxar o machado. Toma. Guarda o machadinho e empurra ele lá. Toma. 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 Ah, hum. Ele é com... Que isso. Que dinâmica. Nice. Que jogabilidade. Toma. 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 Morreu. Curtiu, né? 70 pontos especial, garoto. Então tá elogiando, maior a 3. Faladinho. Ponta vidinha. Bora pra esquerda aqui. Aqui a gente vai ter uma grande revelação. Pera aí, deixa eu pegar artefato mesmo. Aqui a gente vai ter uma grande revelação, galera. 4 de 6 taças. Então finalizando todas as taças aqui. Aqui depois a gente vai ter que voltar. E, para a surpresa de todo mundo, um personagem vai voltar neste momento da série. Sim. Silêncio. Parece aquele homem que foi a nossa casa. Você disse que matou ele. Veja o que trouxe companhia desta vez. Deve ser importante para os filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam, vocês dois continuam desesperados para impressionar o papai? O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega as suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda! Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. Estamos em todo lugar. Mas a gente está mesmo, né? Silêncio, seu. Lógico. E o Baldur voltou, galera. É isso mesmo. Com os dois filhos do Thor ainda. Você é louco. Falando, daqui pra frente o negócio fica insano. de bom. Já é bom, viu? É o melhor. Bora pra Kitsini. Ah, e por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. E sei a resposta pra cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida pra Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá pra usar a ponte? Temos uma bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E pra sua sorte, a minha agenda tá livre. Vamos pra Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém pra reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque que entende disso. Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin cuidar disso. E acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Não, não posso assistir. Ó. Cara. Se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar pra falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom. Você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho? Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Chimarola. Inconveniente. Então é isso aí, pessoal. Acabamos de conferir. Conhecer o Mimer. O homem mais inteligente da mitologia nórdica. Baúzinho pra nós, já de cara. E bora prosseguir aqui, que a gente vai descer a montanha agora e vai lá na casa da Freia. Encontrar vários. Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Sim. A floresta com as folhas vermelhas. Ao sul do lago. Eu sei onde ir. Tomara que ela tenha voltado de Alphine e possa reviver o Mimer. Ele pareceu de Alphine antes de você cortar a cabeça dele. Pessoal, aqui não tem muito o que fazer. Não tem nada, tá vendo? A gente pega esse portalzinho aqui. Primeira vez que a gente vai usar. E já vamos direto lá pro bloco. Lá em Midgard. De lá a gente já vai direto pra casa da Freia. Beleza? É a viagem rápida que eu falei do God of War. Pra vocês. Interessante. Se sincero. Olha esse lugar. Deve ser um galho da árvore e do mundo. Garoto. Nada de desvios. Tá bom. Tá, eu sei. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa. O deus Aesir Baldur. E você lutou com ele. E venceu. Sim. Um dos filhos de Odin. Irmão do Thor. E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivermos a cabeça, você pode perguntar. Tá bom. Sabe, é meio bobo, mas eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha. Acho que eles saíram mesmo de Midgard, tirando a serpente. Deve ser o último da espécie. Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe. De onde você veio? Uma mãe? Um bairro? Um bairro? Não é hora pra isso. Oh, teve que esperar o diálogo e... Diálogo inteiro, pessoal. Que merda. Que merda. É, eu tô falando menos desse episódio, porque eles estão conversando bastante. É tudo uma história principal do game. Brock! Brock! Que é? É meu intervalo! Eu não fico enchendo sua paciência quando você tá coçando o saco. Deixa ele, garoto. Ai, ai. Vocês já estragaram a minha paz, então podem ficar aqui. Não temos fome. Ótimo! Eu não ofereci mesmo. Vi seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Ele tá se alimentando? Deve estar. Ótimo. Melhorou. O que mais vocês querem, hã? Às vezes o Sindri mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber. E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai. Acho que eu herdei todo o estômago da família. Além do cérebro. Tá com saudade. Que? Daquele jumento? Até parece. É só que... Ei, dá licença. Tô tentando me concentrar. Já dei uma pausa da minha pausa. Bele. Bele, Bloxão. Ouvimos ele aí. Agora vamos... Seguir pra freia. Agora a gente precisa de um bar. Olha. Que que é esse aqui? Olha, pessoal. Carrancas. Quatro de nove. Rapaz. Rapaz. Nem vi. Aqui dá pra gente explorar pra lá já. Mas não vou fazer isso agora não, pessoal. Depois eu faço. Vou pegar um episódio e vou explorar esse pedaço em mim. Entendeu? Por ali. Atrás da grande estátua do Thor. Ó, aí você me quebra, Atreus. Tá pra lá. Então, pessoal. Desculpa. Como eu falei pra vocês nesse episódio, eles estão falando bastante. Pois bem. Uma história fala sobre a mãe siri que repreendeu seu filho. Ela disse que ele devia andar pra frente com orgulho e não de lado. Mas ela é um siri também. Ele devia falar. Claro. Eu ando pra frente se você me ensinar. Sim. Ele falou isso. Essa é a história. Parabéns, hein, creitão. História, ônibus. Massa. Meu Deus, que enredo. Então, pessoal. Tô falando pra vocês. Nesse episódio, tô falando menos. Eu falei que eu ia focar um pouco mais no detonado. Mas tô falando bem menos do que eu imaginei. Porque eles estão tendo bastante diálogos interessantes do enredo. Essas historinhas que o Freights conta. O Mimer vai começar a contar várias histórias também. Então, é legal a gente tá ouvindo pra saber mais um pouco do game, né? da história deles aí. É, aqui mesmo, né, cara? Ô, louco! Cadê o freio do carro? Tá ruim. Água baixou. Quando a serpente subiu. É mesmo. Eu já sabia. Só vamos deixar aqui no esquema. Se a gente precisar fazer uma viagem rápida, tá aqui. Próximo, né? E aqui nesse pedaço, pessoal, a gente vai pegar... Muitos itens, hein? Muitos. Então, anotação do lado, backupzinho feito. E bora pegar, fazer uma faxina aqui. Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se ela não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Voltamos aqui, pessoal. Então, a gente já vem por aqui, ó. Entrando aqui. Vamos ter uma lutinha básica aqui pro carinho aqui. Mais fraquinho. Quebra a defesa dele. A transão segura. E não arranca a cabeça. Finalizado. Ah, agora tem a bruxinha. Vamos pegar esse aqui, ó. Virou de costa. Tomou. Nossa. Quase um hit kill. Você é louco. E aí, bruxinha? Quer tomar choquinho? Toma, choquinho, criança. Tome. Bobinha. Quero ver agora. Nós sofria com você, hein? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Vai, Trãozão. Levanta aí e dá choquinho nela. Ah, ha, 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 moleque. Tá pra lá. Beleza. Finalizado. Então, voltamos aqui, ó. Aqui é o caminho pra gente subir, mas a gente ainda não vai, não. Pega essa pedra aqui, porque tem um baú Nornir ali embaixo. Pegou aquela pedra ali, vem aqui. Pega esse baú de cifras aqui. Beleza. Bom, tá tudo dominado aqui. Pra cá a gente sai lá, então a gente não vai sair lá ainda não. A gente vai descer aqui, pessoal, ó. Vira a direita aqui. E bora explorar aqui um pouco que a água abaixou. Então, aqui a gente, ali a gente já explorou. E aqui a gente vai lá no baú Nornir, ó. Liga aqui. Liga aqui. Olha lá. Já vamos pegar aquela outra pedrinha ali, ó. É a segunda do baú. A terceira tá bem escondida. Ó, já liga lá. Pra cá, só pra vocês verem. Não podemos ir por aqui. Aqui tinha um item que a gente pegou, se eu não me engano, no terceiro episódio. Então tá sus, tranquilão. Aqui a gente cata essa paradinha aqui, ó. Pra gente ir desse lado aqui. Joga lá. Ó, louco. Ah, tô com a flash errada. Beleza, aqui não abre ainda, mas tá de boa. Bora aqui. Vem por aqui, ó. Pega mais um itemzinho aqui, ó. Nada demais, só o Hacksilver. Bom, aqui, gente, ali tem mais uma câmara secreta, né, que é outra Valkyrie. Mas a gente não tem acesso agora. Então aqui a gente só vai pegar esse item aqui, ó. O mapa é do tesouro. E é o mapa do tesouro que a gente pega esse tesouro aqui mesmo, gente. É. É lá na tartaruguinha, lá em cima. Lá perto da... Opa, feito errado. Lá perto lá da entrada pra casa da freia. Ó lá. Encontra o local da página. O tributo da tartaruga. Pega esse baúzinho. Show de bola. Mais um itemzinho do maldinho que caiu. Só deixa marcado no mapa. Vem por aqui, ó. Já vamos fazer aqui que a gente vai pegar um baú lendário aqui. Então já vamos fazer todo o esquema dele aqui. Opa! Susto! Esqueci que tinha uma bruxinha aqui, hein, cara? Não vamos enrolar muito nela, não, ó. Vamos recastar com ela já. Alô, pô. Aqui, ó. Então toma. Ah, mas são duas. Bom, uma já foi. Aí, tomou choquinho, tomou choquinho. Ah, moleque, não, de novo. Será que vai dar a segunda? Aí, escapou, filha da mãe. Ah, já tá quase finalizado. Ó, que dificuldade que era matar essa bruxinha no começo. Lembra, galera? E agora simplicidade pura, facilidade. Aqui é o lado de lá que eu falei pra vocês que não vinham por aqui. Pega mais itenzinho. Aqui, ó. Ah, já até quebrou, gente. Aqui tinha que quebrar pra pedir pro atreão subir ali, ó. Então já que quebrou no decorrer da luta ali. Já era. Aqui o macetinho, ó. Vamos levar o atreãozão lá do outro lado. Bora, atreãozão. Sobe. Beleza. Aí, Kurtz. Vai pro lado. Ó, o atreãozão não é tão pesado assim, não. Esse episódio, né, tá pegando bastante coisa, hein, pessoal. Aqui, ó. Quebra aqui. Manda ele ler. Vai, filho. Isso aí que era balder. É, pessoal, pessoal, o vídeo tá ficando gigante, hein. Pronto, já era aqui. Pronto, já era aqui. Vamos pegar agora aqui o baú lendário. Tomara que dê pra me passar até onde que eu tô querendo chegar, pessoal. Porque... Porque... Pra os episódios ficarem mais dinâmicos. Aí, ó. Mais um ataque runico, leve. É, também... Bem sem gracinha. Bom, aqui já era. Pegamos tudo que tinha pra gente pegar aqui. Hum, faltou a última pedra aqui, ó. Pega a pedra aqui, beleza. A gente já volta por aqui pra pegar o baú norninho aqui, ó. Bora subir aqui. Pegar essa criança linda aqui, menino. Beleza. Aqui tá tudo pegado, pego, peguido. E vamos subir para adentrar a caverna de freia. Hum, por onde que era mesmo? Por aqui. Aquela bolinha verde ali, pessoal, a gente só pega mais pra frente quando a gente pegar um item que é de grande spoiler na história. Eu não vou falar. Opa, tá bem. Aí, ó. Pegamos mais um conhecimento aí, que é por 100%. Também. Aqui, ó. Já vamos pegar esse outro aqui. Aqui a gente começa a pegar item pra caramba, hein, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo antes dos 50 minutos de vídeo. Mas vamos tentar. Vamos que vamos. Sem pressa, sem deixar o vídeo afogado. E a gente consegue pegar tudo, sim. Patril, já leu. Beleza. Tranquilão. Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente desce aqui. Vai ter. Vai ter. A sua amiga bruxa tá aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou. Pelo menos foi assim que suou na minha cabeça. Charlie. Falando com a tartaruga. E aí, filhão. Como é que tá? Boa, Trios. Lindo, cara. Cadê o outro? Cadê? Nossa, já deitamos um. Já foi. Já vamos pegar a galera tudo junto, tá? Vamos, amor. Isso. Congelou. Carrasco nele. Só pra ficar irreverente. Murrão nesse aqui. Escudinho. Tome. Tem outro. Cadê ele? Ô, louco. Ganha logo três. Ah, moleque. Pegou os três. Ih, tem aí um aqui que já tomou choquinho. Morreu. Lindo, você. Tome. Vai passar. Ó, é. Tem mais? Na onde? Cadê? Fechar. Nossa, não, não. Então, então. Que louco. Nem tanta violência assim também, não. Acabou. Olha, tartaruga na louca. Então, aqui, pessoal. Ó, guarda aí. Vamos pegar essa mensagem. Agora aqui, pessoal. Do lado dessa vidinha, tem o tesouro que eu falei. Pega o tesouro. Beleza? Esse item é muito bom, ó. Aumenta o dano de gênero em 15%. Aí, aqui, pessoal. A gente vai pra frente, tá? Tem essa outra mensagem aqui. Deixa eu ver se eu não vou esquecer nada. Esse pedaço aqui é meio embaçado. Beleza. Sobe a corrente. Segue aí, pessoal. Eu tenho um monstrão aqui. Se arrebenta ele aqui. Ó, tá rascando a cara. Lá, gamutinho, otário. Ó. Tomou. Linda. Nossa. Que povo espetacular. Isso aí, galera. Opa. Não vi que tinha outro. Tomou na cara. Ah, moleque. Tinha dois aqui. Caramba. Não me lembro de ser dois, não. E vamos só finalizar. Beleza. Aqui, ó. Pega mais esse itemzinho aqui. Esse item é muito importante. Completamos. Todos os artefatos. Aqui, ó. Vai até o final. Aperta quadrada. Beleza. Feito isso, volta aqui, olhando pra cima. E pega esse corvo aqui, ó. Mais um olho de ordem. Pegou ele. Beleza. Esse baú a gente não tem acesso ainda. Pode descer aqui tranquilo. E lá pro jarro de areia. Então pegamos bastante coisa, hein, pessoal. 100% é isso aí mesmo. É item após item, caminhada, vai que vai. Cadê tu, filho? Liga aí. Falcões, aviões e pelicanos. Sobrevoam os oceanos. Ah, o vento. Vindo. Olha o que aconteceu. E por enquanto, nessa área, a última coisa que a gente pode pegar aqui é esse baú lendário. Depois daqui é só seguir pra cutscene ali. E eu creio que eu vou encerrar o episódio por ali, que já tá dando quase 50 episód... Ah, é, tem 50 que joga. Tá dando quase 50 minutos. E por aqui tá tudo... Tá tudo finalizado. Bora que bora. Entrar aqui. Que é uma cutscene grande. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamela! Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom, felizmente não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. Doideira? Isso aí é água ou é? É o bastante. É. Que nojo. Deu certo. Deixe-me ver. Mimer? Está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah. Nossa. Oi, Freya. Há quanto tempo? Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora. De nada. O Craitão ficou pistola. Porque ela é uma deusa, né? O Craitão não curte deus. Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem. Me leve até o Templo de Tyr, no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jutonheim. Conhecemos o Templo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Fala uma língua obscura, mais antiga até, do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade. Pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Pessoal, então é o seguinte. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Ali no barquinho ali. E no próximo episódio a gente vem detonando tudo lá em Midgard. Vamos fazer aquela exploração monstro. Vamos varrer aquela Midgard inteira. E pegar tudo que a gente conseguir pegar lá. No mais, um muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o like e... Que é osso, pessoal. A gente tem que ficar ouvindo todo o diálogo para aparecer a porta. Tá louco. Por que a Freia cuspiu na sua cara? Não. Fale de Baldur. Ele diz que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica. Eu sou um deus e gabanto. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica. Acabou de dizer isso, Mimir. Sério? Acabou de dizer isso, Mimir. O negócio tá meio louco aí. Se não me engano, envolvia... Um feitiço? Você tá meio bugadão. Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo para acordar. Ele não tá muito normal. Aqui a gente já se teletransportou direto para o grupo. E aqui a gente finaliza o vídeo por aqui. Beleza, pessoal? Então, fiquem bem. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço. E tchau! Até o próximo episódio. É nóis! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto